Gente, a questãozinha 8. Divida o número indicado de acordo com a orientação em cada item. Letra A. É pra gente fazer 45 em partes diretamente proporcionais a 2 e 3. Eu quero colocar o 45 proporcional a 2 e a 3. A gente vai fazer assim, deixa eu escrever aqui. 45 proporcional a 2 e a 3. Então, eu quero colocar proporcional a 2 números. Eu vou chamar de x esse e de y esse. Então, vai ser assim, o meu x vai ser igual a 2k e o meu y vai ser igual a 3k. Se eu quero colocar esses dois números proporcional a 45, então eu vou fazer assim, 2k mais 3k tem que dar quanto? 45, não é? É o x mais o y, né? 2k mais 3k é igual a 45. Então, 2k mais 3k é quanto, gente? 5k. Então, fica 5k igual a 45. Eu vou isolar o k, vou passar 45 dividido por 5. 45 dividido por 5 é quanto? É 9. Então, o que que aconteceu? Eu descobri quanto é o k. Se eu quero descobrir quais são esses dois números proporcionais a 45, né? Eu vou fazer o seguinte, se eu sei que o k é 9 e sei que eu chamei o x de 2k, então tá fácil. Eu vou descobrir o primeiro número. x igual, você quer 2 vezes k? O k não vale 9? Não descobri que o k vale 9? Então, é 2 vezes 9. Então, o x igual a 18. Agora, vamos para o outro número, né? y igual a 3k. y igual a 3k. y igual a 3 vezes 9, né? Porque cada k vale 9. Então, é igual a 27. Então, os dois números que são proporcionais a 45, gente, um é o 18 e o outro 27, ok? Vamos para a letra B. Isso aqui, gente, eu fiz para diretamente proporcionais, né? Que o exercício pediu para diretamente proporcionais. Então, eu coloquei na multiplicação. Agora, na letra B. 56 em partes inversamente proporcionais a 3 e 4. Agora, eu não posso fazer do mesmo jeito que colocar x igual, por exemplo, a 3k e 4k, não. Por quê? Se são inversamente, agora eu tenho que colocar dividindo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. É 56 para ser inversamente, né, gente? Ó, inversamente proporcionais a 3 e 4. A 3 e 4. Então, eu vou fazer assim, ó. O x vai ser k dividido por 3 e o y eu vou chamar de k dividido por 4, né? Como são inversamente proporcionais, agora eu uso a divisão, tá? Aí, como é que vai ser? A soma desses dois números tem que dar o quê? 56. Então, vai ficar assim, ó. K sobre 3 mais k sobre 4 igual a 56. Como que some isso aqui? É um pouquinho trabalhoso. A gente faz pelo mínimo múltiplo comum, né? É uma operação, assim, mais complexa, mas a gente tem que fazer assim, tá? Mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, eu vou fatorar. Isso aqui vocês já aprenderam, né? Fazer fatoração. 3 dividido por 3, que dá 1. O 4 não divide e abaixa. E vou colocar diretamente o 4 aqui, tá? Pra andar rápido, ó. 4 dividido por 4, 1. Aí, multiplica esses dois, ó. Mínimo múltiplo comum, 3 vezes 4, 12. Então, o 12 vai ser o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. O que que eu vou fazer? O 12 dividido o de baixo, multiplico o de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes k, 4k. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes k, 3k. Igual a 56. Ok. Agora, soma aqui em cima, ó. 4k mais 3k, dá 7k. Sobre 12. Igual a 56. Como que eu resolvo isso aqui agora, Tisabel? Multiplicação cruzada. 7k vezes 1, 7k. 12 vezes 56. Vamos ver quanto que dá 12 vezes 56. Dá 672, né? Então, vou colocar aqui, ó. 672. Então, o k vai ser 672 dividido por 7. k igual 672 dividido por 7, dá, deixa eu me ver aqui, 96. Beleza. Então, eu já descobri que o k vale 96. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, né? Pegar aqui, ó. O x não é k sobre 3? Então, o x vai ser 96 sobre 3. 96, quanto que é 96 dividido por 3? 96 dividido por 3, dá 32. Então, eu já descobri que o primeiro número proporcional a 56 é o 32. Agora, eu vou fazer aqui, ó. O y é igual a k sobre 4. Então, o y vai ser 96 dividido por 4. Que quanto que vai dar 96 dividido por 4? Vai dar 24. Ok. 24. Então, aqui está os dois números proporcionais a 56. Gente, é uma questão difícil? Sim, é uma questão difícil, tá? Ela não é fácil, ela é complexa, né? Então, por isso que a Tisabel já fez aqui pra vocês.